Amém, irmãos! Muito bom a gente estar aqui com os irmãos e para mim é uma alegria poder estar com vocês aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu leio na linguagem NVI. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1 ao 5. Assim diz o texto sagrado. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Você poderia repetir comigo? A graça que Deus concedeu aos irmãos da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, eles receberam grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Verso 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, verso 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a Deus, depois a nós pela vontade de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, aplica ela no nosso coração. Eu creio que a tua palavra é eficaz, não é o pregador. Eu sou falho, tenho as minhas limitações, mas a tua palavra não, amado. Ela é perfeita, ela é santa e ela é poderosa para cumprir aquilo que o Senhor a designou na nossa vida. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma divergência na igreja, na teologia, do que significa graça. Inclusive, tem algumas igrejas que pregam uma graça, aonde te dá permissão de fazer o que você quer. Infelizmente, lá em Goiás, na minha cidade de Goiânia, tem uma igreja lá que, sinceramente, eles não entenderam realmente o que significa graça. É uma igreja que prega uma graça, que te dá o direito e a permissão de viver uma vida de pecado. Quando eu falo isso, um dos textos que me vem o entendimento é um texto de título lá que eu gosto demais. Não sei se você já leu o título 2.11, que diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela salva. Sim ou não? Por nossos méritos? Não. Nós não temos nenhum mérito em sermos salvos. É livre graça de Deus que nos salvou e nos resgatou. Mas olha só o interessante que diz em título 2.11, ele fala, a graça de Deus, ela manifestou salvadora a todos os homens. Olha só o que o texto continua dizendo. Ela nos educa para que, negando as impiedades e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. Olha só o interessante, o texto sagrado diz que essa graça que me salva, é também a graça que nos educa. Muito interessante isso. Porque ao mesmo tempo que a graça, que é o favor imerecido, que eu não merecia, essa graça me salva. Eu gosto muito dessa palavrinha de título 2.11, em 11 a 14, que diz, a mesma graça que me salvou, é a mesma graça que me educa. Você já teve a experiência de receber um casal na sua igreja, na sua casa, e tem aquele menino que fica pulando no sofá. E abre a geladeira, sabe? E quebra tudo. E o pai não faz nada. Você fica assim, eu não estou entendendo, esse pai não vai falar nada não? Uma pergunta que a gente gosta de fazer, quando você vê uma criança quebrando tudo, esse menino não tem pai não? Que menino mal? Mal? Amado, muitas vezes o mundo olha para a nossa vida, a impressão que se dá, é que parece que a gente não tem pai. Esse povo não é educado não? Esse povo não foi educado não? Presta atenção, a graça nos educa, gente. A graça de Deus, ela nos salva, mas ela também nos educa. E ela nos educa, o texto fala, em viver uma vida sensata. Uma vida justa. O que é justa? Quando você compra uma roupa, o que você manda fazer? Geralmente, o que as mulheres gostam de fazer? Ah! Justar. Sabe o que é uma vida justa? É uma vida, meu irmão, nos moldes da palavra. É uma vida ajustada à verdade do Evangelho. E uma vida piedosa. Piedade, não sei se você sabe, é santidade. Piedade é uma vida de santidade. Então, essa ideia de que a gente fala que graça é uma prática que muitas pessoas falam, que a graça te dá o direito de pecar e que Deus não vai pesar a mão dele sobre você, isso não existe, amado. A palavra de Deus diz que a graça nos educa. Mas não é minha intenção explorar essa temática falando sobre graça. Eu queria falar de uma graça que nos habilita a viver aquilo que a gente não consegue viver. Interessante que é uma definição boa de graça. Graça é uma capacitação sobrenatural de Deus para que nós vivamos aquilo que naturalmente seria incapaz da gente viver. Você poderia repetir comigo? Graça é uma capacitação sobrenatural de Deus para que nós possamos viver aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos viver. Amado, a graça de Deus é algo na minha vida que Deus derrama pelo seu poder para que eu consiga viver aquilo que jamais eu teria condições de viver. E é interessante que esse texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 5, o Paulo fala exatamente isso logo no versículo 1. Ele diz, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Deus derramou uma graça sobre aqueles irmãos das igrejas da Macedônia que os capacitou a viver coisas que naturalmente eles nunca viveriam. Que os capacitou a experimentar na vida cristã algo que jamais eles conseguiriam viver. E à medida que você lê o texto, você percebe o que foi que Deus deu aos macedônicos para que eles pudessem viver aquilo que naturalmente eles não conseguiriam viver. E eu queria extrair pelo menos três coisas que os irmãos da Macedônia viveram pela graça de Deus e que com certeza esse texto vai nos falar profundamente, vai nos curar, porque é a palavra que nos cura. A palavra de Deus diz o tempo todo que essa palavra que nos lava, que nos santifica, é também a palavra que nos cura. Quantos aqui querem ser curados nessa noite pela palavra de Deus? Quantos aqui querem receber um nível de graça que até hoje você não recebeu? Quantos aqui desejam receber uma graça para viver algo que você naturalmente não consegue viver? Eu sou o primeiro da lista, meu irmão. Amém? Eu quero ser essa pessoa que possa viver em Deus coisas que naturalmente eu jamais conseguiria viver. Então eu queria apresentar para vocês o que os irmãos da Macedônia receberam da parte de Deus para que eles pudessem viver essa graça que Deus derramou sobre eles. Logo no versículo 2 você vai ver a seguinte a seguinte afirmação que Paulo diz Diga comigo, eles receberam grande alegria Diga comigo, eles receberam grande alegria no meio de uma severa tribulação Amado, essa é a manifestação essa é a manifestação a capacitação da graça de Deus na vida dos macedônicos porque é interessante a ênfase que Paulo faz que não se tratava apenas de uma tribulação tratava de uma severa tribulação amado severa tribulação meu Deus do céu não se tratava apenas de um problema não se tratava apenas de uma dificuldade mas de uma severa tribulação mas o texto diz que havia uma graça de Deus derramada sobre esses irmãos que os capacitou a receber de Deus algo que muitas das vezes não é o que a gente busca no meio da tribulação amar no meio da dificuldade no meio de um problema a gente está buscando soluções humanas no meio de uma dificuldade a gente fica buscando soluções humanas nós temos vivido como humanidade uma epidemia que tenha se matado pessoas por todo o mundo não se trata de uma doença de rico não se trata de uma doença de pobre não se trata de uma enfermidade de periferia ou até mesmo de uma comunidade abandonada pela vigilância sanitária não se trata amado você vê o pobre morrendo mas você vê o milionário também morrendo vivemos tempos de muitas perdas muitos perderam suas mães muitos perderam seus pais muitos perderam seus filhos suas esposas seus esposos e isso tem produzido muita dor na nossa alma muita tristeza e é uma tribulação que nós temos vivido amado e isso produz em nós muito medo muita crise de ansiedade muita crise conjugal essa pandemia está produzindo muito divórcio nas pessoas porque são realidades muito difíceis amado os nossos sentimentos ficam confusos o medo bate na porta do nosso coração todo dia a gente sai para trabalhar com a sensação de morte toda semana você vai lá sente o seu hálito para ver se você está sentindo algum cheiro para ver se você não está com esse vírus às vezes você manda seu filho para a escola você fala Deus guarda meu filho você não sabe se ele vai trazer um vírus você vê os idosos se guardando se guardando vai lá e toma uma vacina mas de um dia para o outro eles morrem no começo a gente achou que era uma doença de idosos mas depois você começou a ver gente nova morrendo depois a gente começou a achar que era uma doença que está ligada a pessoas com problemas de enfermidade comorbidade como a ciência diz mas é claro que isso existe mesmo mas você tem visto gente nova gente com saúde boa morrendo e amado a gente fica com aquela sensação de morte o tempo todo e presta atenção a maioria das vezes nós nos apoiamos em um resultado negativo graças a Deus deu negativo ai agora eu estou em paz ai graças a Deus agora eu vacinei nada contra pelo amor de Deus temos que vacinar está provado meu irmão está provado você vê cidades que foram vacinadas o número cai mas muitas vezes a gente vai lá e coloca nossa confiança em tudo mas a gente não coloca nossa confiança em Deus mas os irmãos da Macedônia a Bíblia diz que eles receberam uma graça de Deus para viver uma presta atenção não é só uma alegria uma grande alegria no meio não é no meio de uma tribulação no meio de uma severa tribulação amado existe uma graça que nos permite receber da parte de Deus uma grande alegria no meio de uma severa tribulação Neemias 8 10 diz portanto irmãos não entristeçais porque a alegria do Senhor é a nossa força meus irmãos a gente fica tentando achar alegria em tudo menos no Senhor menos no Senhor mas existe nós temos que entender isso que existe uma graça e é somente pela graça de Deus para nos capacitar o impossível de vivermos alegres no meio de perdas no meio de dificuldades amados que nós encontremos esse lugar como eu disse não é fácil perder um pai misericórdia não é fácil perder um filho amado é muito triste essa doença é muito severa num dia você está bem três dias depois você morre e se nós não colocarmos o nosso coração diante de Deus porque a tendência natural da nossa vida é nos entregar as tristezas e os desânimos quantos aqui tiveram tiveram ansiedade estão tendo ansiedade nessa pandemia levante a mão eu estou com a mão levantada não é porque eu estou pedindo não porque eu tenho mesmo eu tive altas crises de ansiedade mas eu tive que ler lá no livro de Tiago se Deus permitir viveremos amado amado você não teve um aneurisma hoje porque Deus não permitiu que você tivesse a nossa vida está nas mãos dele a não ser que a pessoa vá na direção da morte a não ser que ela esteja nos caminhos da morte que a Bíblia apresenta isso o tempo todo que há caminhos que levam a morte a não ser que uma pessoa vá no caminho da morte eu não tenho dúvida e no dia que você morrer vai ser esse dia o dia que você morrer não que crente não morre né e a gente nem perde as pessoas que são salvas o cristão deixa eu te falar uma coisa seu marido seu esposo seu pai que morreu no Senhor você não perdeu ele por que você não perdeu ele porque a gente amado só perde aquilo que a gente não acha você sabe onde seu marido seu esposo você sabe onde seu amigo está onde ele está na presença do pai então você não perdeu ele partiu e é isso que nos consola a palavra diz não sejamos como os demais que diante da morte não tem esperança nós temos esperança a Bíblia chega a dizer que a esperança é a âncora da nossa alma o que que é uma âncora quando o navio está no meio de uma tribulação amado essa âncora é jogada no mar para que o vento não jogue o navio de lá para cá muitas vezes a nossa alma está agitada mas nós temos que encontrar esse lugar amado esse lugar de graça aonde o Espírito Santo derrama alegria nas nossas vidas queridos interessante que Paulo nos ensina que os irmãos da Macedônia eles receberam uma graça maravilhosa uma alegria uma grande alegria no meio de uma severa tribulação a palavra de Deus diz no Salmo 84 bem-aventurado bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração possui caminhos aplanados aplanados que passando por um vale faz dele uma fonte a chuva também enche os seus tanques querido entenda uma coisa Deus não nos leva em situações difíceis na vida para nos amaldiçoar põe isso na sua cabeça Deus não está deitado se é que Deus deita com a cabeça no travesseiro a vida do Raimundo está muito fácil ele está muito feliz eu vou azedar a vida dele vou acabar com a vida dele porque ele está bem demais eu vou acabar com a vida dele amado Jeremias fala que eu sei que pensamentos Deus tem a respeito de vocês e o Jeremias tinha perdido a noiva dele a noiva do Jeremias morreu ele estava com a vida montadinha a casar e ele falou olha eu sei que pensamentos Deus tem a respeito de nós são pensamentos de paz e não de mal a fim de dar esperança em um futuro amado querido Deus não está planejando o mal para você Deus não Deus não está assim desejando azedar sua vida acabar com sua vida não amado não é isso o evangelho de Jesus não nos livra de problemas o evangelho de Jesus não nos livra de tribulação o evangelho de Jesus nos capacita a passar por tribulação o evangelho de Jesus nunca propôs para a gente que a gente nunca seria traído muito pelo contrário Jesus garantiu que a gente levaria quantos tapa? um e a gente tem que virar para levar outro então diga comigo o evangelho de Jesus não me livra do tapa na cara mas ele me capacita em levar outro Jesus fala o seguinte quando você for emprestar um dinheiro empreste para quem não paga não espere que alguém te pague aquilo que ele ficou te devendo sim ou não? então Jesus falou assim o crente que entendeu o que é que evangelho é o crente que empresta é para mal pagador amado o que eu quero dizer para você é que essa graça ela não nos livra dos nossos problemas mas ela nos ensina a transformar desertos em lugares de bênção o texto falou aqui do salmo 84 passando pelo vale faz dele uma fonte deixa eu te falar uma coisa para de transformar os problemas na sua vida em deserto Jesus era aquele que tinha a capacidade de transformar pedra em pão desculpe Jesus é aquele que foi tentado pelo diabo para transformar pedra em pão como assim? deserto é problema sim ou não? deserto é dificuldade sim ou não? quando a gente fala deserto a gente fala de problema tribulação dificuldade perseguição sim ou não? presta atenção presta atenção no que eu vou te ensinar nessa noite Jesus estava vivendo num deserto ali quando ele estava na tentação do deserto ele tinha comida ele tinha água ele tinha amigos ele tinha família ele estava sozinho sim ou não? o diabo chegou o diabo chegou para ele e falou assim Jesus pega o seu deserto e transforma ele em que? em alimento da sua vida você sabe quando é que a gente morre no deserto? quando a gente transforma a nossa dificuldade em alimento você fica só alimentando aquilo alimentando raiva alimentando mágoa alimentando tristeza alimentando fala para o seu deserto nem só de deserto viverá o homem mas é da palavra de Deus palavra de Deus diz que o homem faz do deserto que faz do deserto um vale faz do deserto uma fonte de água que Deus nos dê graça de transformar os nossos desertos em jardim de bênção mas tem uma segunda capacitação aí o texto sagrado diz verso 2 continua dizendo e mesmo com extrema pobreza eles transbordaram em rica generosidade olha a ênfase interessante que Paulo usa várias ênfases mesmo em extrema pobreza não era só uma pobreza era o que? extrema pobreza não é uma dificuldade financeira não é um atraso não é um atraso no pagamento amado aqui está falando de miséria extrema pobreza é não ter nada meu irmão não é só uma crise na vida não é só um salário que não caiu é não ter absolutamente nada mas é aquilo que a gente tem que aprender amado ninguém não tem absolutamente nada que não possa ser generoso escute o texto diz mesmo com extrema pobreza eles não perderam a capacidade de possuir olha só não só uma generosidade uma rica generosidade amado entenda amado ser generoso no meio da pobreza é uma graça que nós recebemos de Deus rica generosidade presta atenção generosidade você ser uma pessoa que ama ajudar ama cuidar de gente ama ofertar não se trata daquilo que você tem generosidade diga comigo generosidade generosidade não é aquilo que eu tenho não é necessariamente aquilo que eu tenho generosidade é aquilo que eu sou amado generosidade fala do nosso caráter fala da nossa gratidão diante de Deus porque generosidade não está no seu bolso generosidade está no seu coração gente generosa eu tenho um amigo que por sinal é o meu discipulador ele tem um compromisso com Deus ele fez um voto com Deus que todas as vezes quando ele fosse ofertar a maior nota do bolso dele é que ele ia ofertar uma vez ele estava com a nota de dois e uma nota de cem ele teve que ofertar a nota de cem porque foi isso que ele falou quando ele lava a carteira dele ele tem que pegar a maior nota eu estava pregando numa igreja e eu falo isso porque é interessante o que o texto fala porque a gente precisa entender isso olha só no verso 3 pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam amado eu tenho falado para minha esposa eu falei meu bem a gente tem que parar com essa mania de melhorar na oferta quando a gente tem um final de semana assim de muitas vendas de livro ou a igreja deu uma boa oferta para a gente que amado assim tem igreja só Jesus na causa os irmãos não tem generosidade não meu Jesus amado uma vez eu fui ministrar eu errei a agenda era dia dos namorados e eu errei a agenda minha esposa ficou muito chateada porque era dia dos namorados e eu viajei e eu fui para o encontro de casais tinha mais ou menos uns uns 25 casais e eu ministrei três dias nesse encontro de casais e a hora que terminou o encontro de casais a gente não tem salário eu não cobro as coisas que eu faço que eu ministro a igreja que tem lá o coração generoso e aí queridos o irmão o pastor veio e me deu duzentão aí o obreiro entristece aí eu cheguei para o Cote e falei mestre como é que é isso Cote você vai lá ser ministra você vê que a igreja foi abençoada e sem essa eu vou falar uma coisa para vocês na boa na boa na época de Jesus as pessoas eram gratas com o seu trigo a forma de você agradecer a Deus não vou falar uma coisa para você é assim a maneira como você é grato é dar para Deus aquilo que ele te deu então você leva milho você leva cordeiro você leva gado você leva saco de arroz só que a gente não recebe pagamento em saco de arroz sim ou não você não vai lá trabalha para o seu patrão e te dá dez sacos de arroz não é assim isso transformou em moeda então a forma que mostra a nossa gratidão diante de Deus gratidão diante de Deus se traduz em dinheiro é dinheiro alguém disse que você sabe da gratidão do povo não é com as músicas que ele canta é o gasofiláceo na igreja eu viajo esse Brasil amado não é o caso de vocês mas eu fico triste as vezes eu fico três dias ministrando para um povo eles nem passam perto da banca para levar um livro por gratidão daquilo que eles receberam isso é muito triste presta atenção escute eu falei para minha esposa eu falei meu bem a gente tem que parar de melhorar na oferta quando a gente ganha uma oferta boa ah detalhe esqueci de falar eu cheguei para o Cote né foi o Cote como é que é isso mestre você vai lá ministro o irmão vai lá te dar só duzentão o varão é Deus testando o coração da gente tem que ter isso para ver onde nosso coração está eu falei tá bom mas eu falei para minha esposa eu falei meu bem nós temos que parar com essa mania de ajudar nas ofertas quando a gente vai ajudar com alguém quando você vai lá e recebe uma oferta bem generosa aí você já pensa em ajudar alguém a gente tem que começar a ajudar as pessoas não é quando a conta bancária tem dinheiro é quando a gente não tem nada oferta boa é quando não tem nada foi assim que Jesus se impressionou com a oferta da viúva foi isso que impressionou o coração de Jesus a Bíblia se ocupou em falar sobre isso mas olha só no verso 3 pois eu dou testemunho que eles deram tudo o que possuíam e até além do que podiam por iniciativa própria amado eu fui pregar numa igreja era uma igreja bem parecida com a de vocês assim grande e o público era dessa altura amado sabe o que acontecia enquanto eu pregava eu comecei a perceber que o povo às vezes era sabe quando você pega um dinheiro assim enrola faz um pacotinho assim dinheiro e bota uma uma liguinha sabe amado eu comecei a ver o povo jogava de lá e jogava dinheiro e depois vinha e durante a pregação aí o pastor chegou pra mim e falou assim pastor você viu que tem o pessoal que o culto todo colocando dinheiro eu nunca ensinei isso pra ninguém pastor Deus começou a derramar uma gratidão no povo que eles não esperavam nem a hora da oferta quando a palavra queimava no coração deles era tanta gratidão que eles levantavam e falavam assim Deus está aqui em nome Jesus o abençoou e aí eu parei de falar de oferta na igreja eu não falo de oferta eu não falo de dízimo pastor tem mais de ano que eu não falo de dízimo eu não tenho que ficar ensinando o povo eles fazem isso como os irmãos da igreja da Macedônia verso 4 eles suplicaram por iniciativa própria ninguém ficou lá falando migrador do cortador do devorador do sei lá do espancador do espancador que vai acabar com a vida se você não dá dinheiro eu não estou dizendo que tem esses capetão aí que acaba com a vida da gente não estou dizendo que não tenha tenha mas é gratidão alguém que chega a forma que eu tenho de agradecer a Deus é fazendo isso eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos que Deus nos dê essa graça de sermos generosos quando a gente não tem nada e depois a terceira e última manifestação capacitação da graça verso 5 pois eles não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a Deus depois a nós pela vontade de Deus diga comigo primeiramente a Deus depois a nós amado essa é a terceira graça a graça de se entregar querido não existe possibilidade de você viver vida com Deus maturidade se você não entender essas duas coisas você se entrega a Deus amado mas também se entrega as pessoas e aqui o nós aqui é a liderança o nós aqui são os presbíteros o nós aqui são os líderes da igreja querido não tem como a gente servir a Deus se a gente não aprender a servir as pessoas também servir os nossos líderes servir os nossos discipuladores servir os nossos pastores amado eu vou falar uma coisa para o irmão querido pastor milionário pastor rico a custa de igreja são poucos sabia disso a maioria dos pastores são pobres a bíblia fala de homens que o mundo não é digno que eram tinham que eles tinham tudo para ser rico mas se fizeram pobres eu conheço pessoas que poderiam ser grandes empresários poderiam ser milionários mas escolheram servir o reino de Deus para enriquecer a muitos a terceira graça é a capacidade amado da gente poder se entregar a Deus e as pessoas primeira coisa que você precisa entender agora eu estou falando com o líder nós temos que estimular as pessoas a se entregarem a Deus primeiro muitas vezes a gente fica fazendo o povo se entregar só a nós só a nós só a nós mas não amado o verdadeiro líder é aquele que ensina o seu liderado o seu discípulo a sua ovelha a entregar a Deus a falar com Deus eu tive um líder que todas as vezes que eu tinha crise a hora que eu chegava para ele eu falava assim deixa eu falar uma coisa para você antes de eu tentar resolver esse problema que você está trazendo para mim eu gostaria que você entrasse naquele quarto ali e ficasse de meia hora a uma hora orando depois você vem falar comigo aí eu entrava para lá e orava buscar Deus quando eu saia eu chegava para ele assim precisa mais não tá Deus já falou comigo pronto meu irmão vou falar uma coisa para você presta atenção escute a maioria dos problemas que você tem na vida seriam resolvidos se você se entregasse a Deus vai para a sua intimidade com Deus deixa eu te contar uma coisa para você Deus me deu o privilégio de poder descobrir uma das maiores graças na vida de casado que é celebrar a Deus em família sabe essas tranqueiras sabe é igual rádio tem coisa assim que não pega você vai lá você mexe você fica tentando achar uma uma sintonia mas aqui vira uma caixa de abelha não é assim família desse jeito amada aquilo é uma tranqueira se olha para tua mulher o que foi é praga do Egito é serpendo é dos filhos tudo endemoniado aquela briga aquela sabe aquela ziquezeira deixa eu te falar uma coisa para você escute eu desafio se você começar a ter vida com Deus na sua casa não é só no culto não é só no domingo e não é célula eu não estou falando da célula não estou falando do grupo familiar não estou falando do PG eu estou falando papai e mamãe sentados no sofá filho sentado no sofá orando junto lendo a bíblia e abrindo o coração eu desafio você se você começar a buscar Deus em família não é cada um no seu canto é junto orando junto buscando a presença de Deus lá no quarto se entregando a Deus em família é incrível a irritabilidade vai embora da casa Deus muda a casa amado teve um momento em casa assim não dava nem para olhar um para o outro uma irritabilidade mas quando a gente trouxe Deus para dentro da nossa casa quando nós o entregamos primeiramente a Deus põe isso na sua cabeça é aquilo que o pastor Cote ensina que é o altar da intimidade é entrar para dentro do seu quarto se entregar primeiramente a Deus o Davi foi esse homem que um dia foi enfrentar um gigante e o Saul falou assim Davi você não dá conta de enfrentar esse gigante nunca olha o tamanho dele e olha o seu tamanho rapaz o exército de Israel está aqui enfrentando e não conseguiu você vai conseguir e aí Davi contou uma história olha a historinha de Davi Saul um dia eu estava sozinho no campo e aí veio um urso e Deus me revestiu de força e Deus me deu força e eu matei o urso aí veio um leão Deus me revestiu de força e eu matei o leão presta atenção Saul o mesmo Deus que me deu forças para enfrentar o urso e o leão é o mesmo que vai me dar força para enfrentar esse circunciso aqui presta atenção escute o Davi estava lá no campo sozinho lá na intimidade sozinho vencendo o urso e o leão você não consegue vencer os gigantes da vida diante da multidão se você não venceu o urso e o leão lá no seu quarto a autoridade que a gente tem não é na multidão isso aqui não é o que me dá isso aqui nunca me dá autoridade o que me dá autoridade é lá no campo das ovelhas sozinho eu e Deus e presta atenção o maior altar que você pode levantar na sua vida a melhor coisa que você pode oferecer para a sua vida é entregar-se a Deus dentro de casa mas presta atenção não é só entregar-se a Deus a minha entrega a Deus é traduzida na minha entrega às pessoas o Paulo diz eles não somente se entregaram a Deus mas se entregaram a quem? a nós se entregar às pessoas cuidar de pessoas discipular pessoas fazer pelas pessoas aquilo que Deus fez por você amado o nosso maior desafio não é ser amado por Deus o nosso maior desafio é amar como Deus nos amou o nosso maior desafio não é perdoar ser perdoado por Deus mas o nosso maior desafio é perdoar como Ele nos perdoou então vamos repassar qual é a primeira capacitação a primeira graça a graça de se alegrar no meio da tribulação diga comigo a primeira graça é se alegrar no meio da tribulação qual é a segunda graça a segunda graça é ser generoso no meio de uma situação de total necessidade repita comigo a segunda graça é a generosidade mesmo não tendo nada e qual que é a terceira graça a terceira graça é a capacidade que você tem de se entregar a Deus e as pessoas quantos querem receber essa graça quantos recebem essa graça amém queridos isso deixa eu te falar uma coisa pra você quantos aqui seja humilde tá o terreno do milagre é a humildade quantos aqui eu não estou falando de célula eu não estou falando de célula não estou falando de você ir lá na célula eu estou falando de orar com seus filhos e com sua parar tudo e orar quantos aqui tem a prática de uma vez na semana sentar a esposa filhos e juntos buscarem a presença de Deus levante a mão você está vendo porque a nossa casa está assim e aí você fica reclamando porque tem tanta irritabilidade então eu gostaria de fazer um apelo a você você vai ter uma conversa muito franca com seu esposo pastor meu marido não é crente você tem filhos pastor meu marido pastor é só eu e meu marido então faça você buscando a presença de Deus e orando para que isso aconteça junto com seu esposo mas quantos aqui tem uma família cristã dentro de casa seu marido sua esposa e seus filhos são convertidos levante a mão levante bem alto bem alto olha só percebe então você vai ter uma conversa franca com seu esposo meu bem a gente está precisando é de se entregar a Deus a gente fica entregando pedido de oração a gente fica entregando o alvo de oração a gente está precisando a gente entregar nosso coração para Deus começando dentro da nossa casa você vai ter uma conversa franca com seu marido você vai ter uma conversa franca com seu esposo você vai ter uma conversa franca com sua esposa deixa eu te falar uma coisa Não coloque objetivos grandes Quando você coloca objetivos grandes Você não consegue Não coloca todo dia a oração Coloca uma vez na semana Que hora que dá? Dá para ser antes de você ir para a escola? Dá para ser antes de você ir para o trabalho? Dá para ser numa quarta-feira Numa terça-feira Numa segunda-feira Às oito horas da noite Às seis horas Dá para ser meia hora Mas por favor Convide Deus Para vir para dentro da sua casa Como eu disse Eu te dou um mês Para você ver o milagre dentro da sua casa Escute 100% da irritabilidade vai embora É um negócio sobrenatural Primeira graça Primeira graça Alegria Segunda graça Generosidade Terceira graça Entrega a Deus Amém? A Deus e as pessoas Vamos levantar e vamos orar E a Deus e as pessoas Amém? Obrigado.